O amor nasce num pisca de olho O coração parece sair do lugar O peito sai, o suspiro fundo Quase todo mundo sofre a mesma dor Adolescente, jovem ou idoso Acha tão gostoso sofrer por amor Esse amor lindo cresce tão depressa A gente começa até a delirar Falou pro outro a todo momento Na praça e me beija como é bom te amar Quando esse amor é puro e verdadeiro Causa desespero que quase suporta A gente sente a mente bagunçar O coração parece sair do lugar O peito sai, o suspiro fundo Quase todo mundo sofre a mesma dor Adolescente, jovem ou idoso Acha tão gostoso sofrer por amor Esse amor lindo cresce tão depressa A gente começa até a delirar Falou pro outro a todo momento Na praça e me beija como é bom te amar Quando esse amor é puro e verdadeiro Causa desespero que quase suporta A gente sente a mente bagunçar O coração parece sair do lugar O peito sai, o suspiro fundo Quase todo mundo sofre a mesma dor Adolescente, jovem ou idoso Acha tão gostoso sofrer por amor Acha tão gostoso sofrer por amor Acha tão gostoso sofrer por amor